O Instituto Rio Branco Olá a todos, eu fico muito contente de poder participar dessa iniciativa em homenagem aos 70 anos do Instituto Rio Branco e fico contente por um motivo muito simples. O Instituto Rio Branco contribuiu de uma maneira extraordinária para a minha formação como diplomata. E não é exagero da minha parte, não. Eu havia, antes do Rio Branco, me formado em engenharia elétrica e conhecia muito pouco do universo da diplomacia quando eu passei no concurso para a carreira diplomática. Antes de entrar no Rio Branco, eu tinha me dedicado basicamente a projetos de geração, distribuição de energia elétrica, análises de curto-circuito. Então, foi no Rio Branco que eu fui exposto pela primeira vez a elementos que estão na base da formação dos diplomatas. Foi lá, por exemplo, que eu adquiri toda a base econômica e jurídica que foram muito importantes na minha carreira. lá foi onde eu tive a minha primeira aula de Direito. Eu nunca tinha tido uma aula de Direito na minha vida. De Economia um pouquinho na UNB, durante os cursos de Engenharia. Mas, ao longo da minha trajetória como diplomata, eu vim, por exemplo, a me tornar o defensor dos grandes contenciosos do Brasil no sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. E eu não tenho a menor dúvida que minha formação no Rio Branco está intimamente ligada ao que eu sou hoje. Quantas vezes, ao longo daqueles contenciosos, e mesmo durante as minhas atuações nas negociações comerciais, eu me lembrava de coisas que foram, as quais eu fui exposto no Rio Branco. Conceitos fundamentais de Direito Internacional e de Economia mesmo. E tudo isso foi, para mim, fundamental para a evolução da minha carreira e para atingir até a posição que eu atingi. Tudo isso, todos esses foram pedaços muito importantes do edifício, blocos muito importantes do edifício que eu construí ao longo da minha carreira. E eu entendo que isso possa até soar um pouco exagerado para as pessoas que estudaram em áreas afins ou que foram mais expostas à carreira antes de ingressar no Rio Branco. Mas, claramente, não era o meu caso. Como engenheiro, por formação, o Rio Branco foi, eu repito, extraordinariamente importante para mim, até para conhecer também a cultura da casa. Muitas das minhas relações mais próximas do dia a dia são com colegas, colegas de turma. Fica aquela identidade de turma que foi uma coisa muito importante do ponto de vista profissional e pessoal. E eu fico muito contente mesmo de poder dar esse depoimento no contexto das comemorações dos 70 anos do Instituto Rio Branco. Eu desejo felicidade e dou os parabéns a todas as pessoas que ajudaram a construir a Academia Diplomática Brasileira, que é um exemplo para o mundo inteiro. Eu espero que muitos de vocês possam aproveitar o Rio Branco como eu aproveitei. Muito obrigado por me dar a oportunidade de fazer esse depoimento. Um abraço a todos. Um abraço a todos.